Panorama Geral Olha aí com essas belas imagens da nossa balneário camuril, da nossa câmera externa aqui na TV Panorama Nós estamos iniciando mais um Panorama Geral Muito obrigado a você pela audiência Boa segunda-feira pra você Uma excelente semana também pra você e toda a tua família Acompanhe comigo os principais destaques do programa de hoje Hoje é dia 18 de janeiro de 2015 Dia de segunda-feira, dia da esteticista A todas as esteticistas, nosso carinho, a nossa admiração e os parabéns pelo dia da esteticista Neste dia de 18 de janeiro de 2016 Atenção, atenção Escolas estaduais vão reabrir prazo para matrículas Atenção, senhores pais Escolas estaduais vão reabrir prazo para matrículas E atenção Conhece a Praia de Perequê? A Praia de Perequê em Porto Belo poderá ser interditada Se é que já não foi Esta manhã, tentei o contato com a Prefeitura Municipal de Porto Belo Mas o expediente é só após as 13 horas Não consegui falar com a assessoria de imprensa do prefeito Mas a Praia de Perequê poderá ser interditada Você vai saber porquê daqui a pouco no Paranormal Geral desta segunda-feira Atenção para estas manchetes policiais Corpo de um homem carbonizado encontrado em uma residência Que incendiou na madrugada de sábado Na rua José Geraldo Soares em Camboriú Detalhe é que a polícia está investigando a questão deste corpo carbonizado Essa pessoa pode ter sido assassinada antes da casa pegar fogo A polícia está investigando o caso Jovem de 21 anos morre afogada na tarde de domingo em Camboriú Os detalhes daqui a pouco no Giro de Notícias desta segunda-feira Você vai ver também Um adolescente de 15 anos desapareceu no mar de bombinhas As buscas continuam sendo feitas pelo corpo de bombeiros Mais uma informação policial Olha só Turista argentino de cuecas Tenta agarrar menina de 9 anos Em plena Avenida Atlântica O estepô estava de cueca, o gringo E tentou agarrar uma menina de 9 anos Você vai saber o que o pai da menina fez com o turista Tarado Um argentino de cuecas em plena Avenida Atlântica Tentou agarrar uma menina de 9 anos Mulher é vítima de violência doméstica Com chineladas no rosto Isso aconteceu na rua 1301 em Balneário Camboriú Segundo ela, esta não é a única agressão que sofreu do ex-marido E aí, o caso foi parado aonde? Na delegacia da mulher Afinal, tem a lei Maria da Penha Você vai ver também que o homem foi preso no sábado em Camboriú Com 300 reais em notas falsas Ele não soube explicar à polícia Como ele andava com 300 reais em nota falsa Apenas disse que havia comprado por 50 reais cada nota E aí, o bicho pegou esta matéria Daqui a pouco no gírio de notícias com o Edinei Adriano Matéria espectadora faz denúncia Está indignada com a linha de ônibus da Expressu Dá até o nome do motorista Daqui a pouco, os detalhes aqui No Panorama Geral desta segunda-feira As denúncias que recebi No Hospital Ruth Cardoso No fim de semana São estarrecedoras Primeiro A denúncia que recebi de uma amiga De uma paciente que estava lá Internada com um bebê morto Dentro da barriga E mais de 12 horas E a família não recebia informação do hospital O marido só conseguiu ficar com ela Com o celular que não pudesse tirar foto ou filmar Será por quê? Entrei em contato com o cidadão do hospital Que trabalha lá no hospital Gilberto Isso é um fato corriqueiro do Ruth Cardoso Como? Sim Uma paciente ficou por meses Com o bebê morto no útero Agora O bebê está em casa Vivendo De forma vegetal Apenas tomando oxigênio Para se manter vivo O bebê Que a mulher ganhou no Ruth Cardoso Pelo amor de Deus Quando é que o Ministério Público Vai entrar dentro desse hospital E ver o que acontece lá dentro Por que que continuam morrendo pessoas Bebês Já morreram 175 E ninguém vai fazer nada Vai ficar assim Tudo às escuras Pela madrugada Essas denúncias precisam ser Realmente averiguadas Porque são denúncias Extremamente graves Graves Eu tenho o nome da paciente O nome do marido Da paciente Ficou lá Que hoje de manhã Enterrou o bebê A família enterrou o bebê Hoje pela manhã Foi feito o velório Imagina a tristeza da mãe Que esperou nove meses Para ter o filho Do pai Que não pôde ser pai Porque o filho morreu E agora? Os avós A família inteira Complicado, hein? Quando é que alguém Vai ter pulso firme Entrar lá dentro Daquele hospital Fazer uma ampla investigação Para realmente Dar uma resposta À sociedade De Balneário Camboriú Não dar resposta Ao Gilberto Luz Só ao Gilberto Luz À TV Panorama Dar uma resposta À comunidade Pela madrugada Que Deus Me perdoe Mas é difícil Começar um programa Na segunda-feira Com tantas denúncias Estarrecedoras Contra este hospital Lá o caso outro De alguém agradecendo De alguém que teve um filho Que foi bem atendido Que a criança Nasceu saudável Foi bem atendida Que de resto É só esse tipo De denúncia Que eu recebo Recebo via celular, tá? No final de semana inteiro A amiga da paciente Que estava no Ruto Cardoso Me procurando aqui No celular E me contando Todas essas coisas E sem ninguém Fazer nada Tiraram a criança Da barriga da mãe Já o bebê morto E entregaram Para a família Para enterrar O que é que eles dizem? Nada Não tem ninguém Que fiscalize Tem uma mulher lá Que trabalha dentro do hospital Que todo mundo Acha ela A pior funcionária Do hospital Já foi dito O nome dela Aqui no meu programa Ninguém a suporta Os médicos As médicas Quando eu estive lá Que passei mal Da pressão arterial Disseram o nome Desta mulher Disseram que ela Não tem nada a ver Em trabalhar no hospital Porque morava dentro Da casa do prefeito E por isso o prefeito Colocou ela para trabalhar lá A esposa do prefeito Também trabalha No hospital Ruto Cardoso Meu Deus do céu Alguém não vai fazer Uma investigação? Alguém não vai averiguar Essas coisas? Vão deixar assim Ao Léo? As pessoas vão morrendo E nada se faz Para onde que nós Temos que pedir socorro? Para onde que nós Vamos ter que pedir socorro? Me digam Me ajudem aí Como diz o cara Lá da TV Me ajudem aí Vão pedir ajuda Para quem? Para acabar com Essas mortes Do Ruto Cardoso Hein? Vão pedir ajuda Para o bispo? Só lá em Florianópolis Tem o arcebispo Metropolitano Fica lá na Cúria Metropolitana Que fica na Avenida Na rua Steve Jr. Falando Se nós não conseguirmos Falar com o arcebispo Vão pedir uma audiência Para o Papa Francisco E Roma Porque aqui Ninguém teve a Obridade Ninguém teve coragem De entrar dentro Daquele hospital E fazer uma ampla Investigação Pois eu vou ligar Para um amigo meu Que tem programa A nível nacional Que eu conheço Uma pessoa da produção Eu vou mandar Uma televisão A nível nacional Aqui em Balneário Camboriú Vou Eu vou ligar Hoje para um amigo meu Eu tenho o telefone dele Ele trabalha na produção De um programa A nível nacional A rede nacional Vou botar Isso em rede nacional Pronto A ver se alguém Faz alguma coisa Porque nós já estamos Cansados de falar O Página 3 Já falou um milhão De vezes Sobre esse hospital Todo mundo já falou E ninguém faz Nada Desculpe eu Invadir a sua casa No horário do meio dia Para falar De um assunto Tão 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 Indignante Tão revoltante Mas não dá Para aguentar mais Estou desde o final De semana aqui Monitorando a família Pelo celular E ninguém faz nada Nada Se você quiser participar Do programa Quiser falar Sobre esses assuntos Ou se você tem Algum elogio Para fazer Algum agradecimento Pode ligar Vou atender você 33601001 É o telefone De contato com a TV Mas por favor Não liga cobrar Se você quiser Participar através Do WhatsApp Como fez o atleta Pela espectador Que me mandou A foto De um local Da cidade Que deveria ser Estacionamento de moto Os caras Fala de estacionamento De carro Local de moto Os caras Estacionam de carro Já está ruim De estacionar Em Baureira e Gamoril Ainda no estacionamento De moto Os caras Colocam carro Se você quiser Pode mandar Foto Vídeo Ou a sua reclamação Através Do WhatsApp 8486 3982 Já visitou O site da TV Panorama www.panorama.tv.br Eu desculpe Ter aumentado O volume da voz E desculpe Pela indignação Mas não aguento Mais ver pessoas Morrendo no hospital Rúdio Cardoso E ninguém fazer nada Eu volto já E a maior indignação Em relação a essas mortes Do Rúdio Cardoso É que não tem ninguém Na manifestação do Periquito Pegue o telefone E ligue pra gente Não tem ninguém Nem o Periquito Nenhum diretor do hospital O secretário de saúde O Eroni Ninguém A mulher ficou lá Mais de 12 horas Dentro do hospital Com o filho morto Dentro da barriga Sem dar nenhum esclarecimento A família O cara só foi permitido Ficar no quarto Porque ele tinha o celular Que não filmava Ou não tirava foto Essa foi a recomendação Dos funcionários Do Rúdio Cardoso E se eu tenho algo Pra esconder Eu tenho algum problema Se eu não mostro O que eu posso mostrar Tem problema E ninguém fez nada Com isso Até hoje Eu não sei como é Que essas pessoas Conseguem dormir Sinceramente Eu não sei como é Que essas pessoas Que administram O Rúdio Cardoso Conseguem dormir Tem uma criança Estado vegetativo Já vou atender Estado vegetativo A mãe tinha 40 anos Riram da cara da mulher Dentro do Rúdio Cardoso Tá? Funcionário do Rúdio Cardoso Disseram pra mulher O que a senhora quer Com 40 anos Ter filho? Ainda bem Que isso não aconteceu comigo Ainda bem Depois Se o funcionário É agredido Se o cara Como já ficou Um cara nula Dentro da Unimed Porque não era atendido O outro que quebrou o vidro Não sei da onde É porque chega uma hora Que não dá mesmo Uma hora que é igual um copo Um copo enche A última gota de água Explode Alô 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 Pois não Boa tarde Seu Gilberto Boa tarde A Terezinha do Barranco Fala Terezinha Parabéns De tudo que o senhor Tá falando É verdade Ajuda a pobreza Mesmo Seu Gilberto Sim Eu pedi para o senhor Que o senhor Me ajudava a arrumar Uma cadeira Para cadeirante Para o meu irmão A cadeira de roda Ela tá precisando De uma cadeira de roda? É Pode ser usada Pode ser usada? Pode Uma cadeira de rodas Pode ser usada O seu irmão Teve um AVC Ou foi acidente? Não AVC AVC É Então O Aquele da noite Conhece ele Ele já O O PC É o PC É Dona Terezinha Qual é o telefone Que fala com a senhora? 33 66 35 72 Eu tô também Procurando uma cadeira de roda Para outra senhora Que me pediu Ah E eu vou incluir a sua Ver se a gente consegue Tá bom? Tá bom Abençoado Obrigada querida Só um momentinho Minha filha quer falar com o senhor Tá bom Alô 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 Tudo bem? Tudo bem Meus parabéns Obrigado Deus abençoe Obrigado É Eu queria Deixa o senhor Deixa o meu telefone aí Que eu tô procurando Serviço de diarista Ou mensal Diarista Ou mensal Eu tenho 7 anos de referência Certo Qual é o teu telefone? É o mesmo da minha mãe Tá Como é o nome da senhora? É Rose Tá bom Rose Tá bom Tá bom querida Um abraço Obrigada Tchau Arroz quer trabalhar de diarista 3366 3572 3366 3572 Em seguida Vou conversar com o coordenador da DENG O pessoal da DENG Aqui da prefeitura Que é uma parte da administração do Edson Periquito Que funciona Essa turma aí trabalha direitinho Leva informação E é por isso que eu gosto de conversar com eles A gente vai conversar daqui a pouquinho com eles Fiquem atentos aí Alô Alô Oi Oi É o Beto do Concegue aqui do Distrito Monte Alegre E o Gilberto Fala querido Tudo bom? Tudo bem Seguinte Hoje nós temos a nossa reunião Primeira reunião do ano Que será realizada na rua Na esquina da rua Monte Serra Negra Com a rua Monte Branco Próximo àquele Aquele Prédiozinho ali Habitacional Que foi feito pela prefeitura Certo As proximidades ali da subsecretaria da Que horas Do Monte Alegre Certo Que horas vai ser a reunião? Nós vamos fazer a partir das 19h30 E um dos assuntos que a gente vai tratar lá E o que eu estou fazendo Essa chamada aqui Para a nossa população Principalmente do Distrito Monte Alegre É na questão da Celeste Sobre a questão de De várias oscilações Que vem havendo Nas energias elétricas aqui As quedas de energia, né? Exatamente Que tem ficado até por duas horas Dois horas e meia Tá Mas o que nos chama a atenção É o seguinte Agora foi Terça-feira passada Deu uma sobrecarga No No transformador aqui Esse fio caiu energizado no chão E quase vitimou duas pessoas Ou seja Já não é mais nem Nessa questão da falta de luz Mas a falta de segurança Que está tendo para a população Que daqui a pouco vai ter que andar Olhando para cima Para ver se o fio não cai Energizado Para ser vitimado Vamos repetir o local da reunião Por favor É a rua Monte Serra Negra Esquina de uma rua Monte Branco Na igreja do Pastor Osmar Ali na Quase em frente O prédiozinho ali Da Habitacional É Nas proximidades ali Da subprefeitura Da subsecretaria de obras Do Monte Alegre Valeu meu querido Boa reunião Espero que todos compareçam lá Porque seria de suma importância Que todos ajudassem a assinar esse livro Porque vou encaminhar um ofício Para o Ministério Público Para que possa tomar providência Porque depois que As famílias Tiverem algum mês Vitimado Não tem mais o que correr Um abraço querido Tem uma pessoa Que o meu ente me falou É que houve um caso Já de uma criança Que já foi eletricutada E foi vítima Morreu Né E eles acabaram abafando Segundo essa pessoa Então é lamentável Né Até porque As indenizações Que são pagas nesse sentido Sai do nosso bolo Porque é um órgão Estadual Então todos pagam por isso É verdade Um abraço querido Alô Alô Pois não Tudo bem Gilberto Tá na aula Fala na aula Gilberto Três coisas Primeiro Lembra que você fala sempre Da política Copa do Mundo Né Mas nós temos Copa América também Né Ah Copa América É De dois em dois anos Estão sempre aí Sem nem participar De treinamento Medio de amistoso Né Estão sempre aí De dois em dois anos Estão Não importa Importante é estar ali Né Outra coisa Nós estamos vivendo Uma época de Embanear o Camboriú Meio da política Conto de Fada Ficção infantil Né Tá aparecendo o Candate É Peter Pan Menino Maluquinho É o Periquito Né Tudo umas coisas esquisitas Eu quero te falar Eu estava falando Com um amigo meu Até um empresário E ele estava falando Para mim Escuta o Periquito É o único cara Que eu não deixei mais Entrar no meu estabelecimento Mas por que vocês Vieram com essa onda Em 2004 2008 De querer botar o Periquito Não É que a gente Queria botar uma coisa nova Agora ele não fala Mais que o Periquito Ele está até Se engraçando Com outro rapaz Que está sendo Contado para ser prefeita De si Mas baseado em que? No que você quer ser Prefeito? Não Que eu quero derrotar o Periquito Então assim As pessoas Tem que saber Que a campanha política Não é só O afogatório E a carreata Depois fica Quatro, oito anos Como estão aí Passando com o Periquito Esse negócio Das pessoas Vim apoiar candidatos Que nunca teve nada Que não representa nada Que não participa De reunião Que vem com essa historinha Ah, porque é novinho Vai mudar Vai novinho Vai mudar nada O Collor não mudou nada O César Sousa Não mudou nada Lá em Florianópolis O Napoleão não mudou O Periquito não mudou E outra coisa Que eu queria te pedir Chamar o César Ismael Da Associação de Taxistas Acabou de passar A reportagem na RBS Há três anos atrás Ele disse Eu tenho vários Mundo taxista meu Que quer adaptar o carro Estamos aí até hoje Vai abrir a licitação E outro taxista Deu a entrevista Agora na RBS Ele não tem o mínimo interesse De montar uma caminhonete Para atender os deficientes Como tinha ali Na nossa mão E tive Gratidamente Então o César Ismael Continua sendo mentiroso Continua mentindo E continua sendo homicídio Isso aí, tá? Valeu, Adão Um abraço Outra coisa que eu fiquei sabendo Os taxistas Pegam os turistas Lá embaixo Trazem aqui no Cristo Luz Sabendo que não está aberto O Cristo Luz O Cristo Luz tem o horário De abertura Que é quatro da tarde Eles trazem aqui Cobram a corrida Sabendo que não está aberto O taxista sabe Tem uma placa lá embaixo Que o cara que é argentino Não vê O outro não vê Mas tudo bem Tem uma placa E o taxista sabe Eu estou doido Para saber Pegar um taxista Que traga um cara aqui Que ele sabe Que o cara Que está fechado Para ele ganhar dinheiro Assim Eu vou dar um nome aqui, tá? Eu vou dar um nome aqui Porque isso não é serviço certo Vamos explorar o turismo E não o turista, tá? Eu já fiquei sabendo disso Já um cidadão Me atacou aqui Outro dia Aqui na frente do Cristo Luz Me dizendo isso Ô Gilberto Ele sabe o horário Do funcionamento Do Cristo Luz O cara já traz O passageiro De Miguel Gilberto Luz É de Miguel Porque o cara conhece O horário Tá? O cara conhece Ganhar dinheiro fácil Não é não Tem alguém no telefone? Tem Alô? Alô? Pois não Eu sou Gilberto É assim Meu nome é Rosalena Eu moro aqui no Conde Faz seis meses Que meu marido Eu tenho um acidente De moto E até agora O DPVAT Não adiantou nada Para ele Dizendo que a moto Está atrasada E a moto não está E ainda A moto também Não estava atrasada Quando ele teve o acidente E agora estão dizendo Que vai demorar Um ano e meio Para ele receber Porque agora Que vai para a justiça Certo Me diga uma coisa Vocês têm um advogado Contrataram um advogado Não? Oi? Vocês contrataram Um advogado? Ai, pelo menos A letra abaixo Vocês contrataram Um advogado? Oi? Não O telefone A letra abaixo Alô? 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 A senhora consegue Me ouvir? Só um minuto Sr. Gilberto Eu vou retornar A ligação para o senhor Está aqui O telefone da minha Sagrada está baixo Eu não estou ouvindo o senhor Qual é o número Do seu telefone Por favor? Olê Então ela tem que desligar É? Ela tem que desligar O seu telefone está baixo Filha Não dá para ouvir ele Então está Depois a senhora Liga novamente Está querida? Está bom Infelizmente não dá Estou grindo Não dá para ouvir o homem Desligou? Desliguei Eu vou fazer um pedido Quando você ligar Para qualquer emissora De televisão Não aproxime O aparelho telefônico Do aparelho Da televisão E não aumente O som da televisão Tá? Você Não aproxime O telefone Perto da televisão Se o telefone O aparelho telefônico Está perto da televisão Não aumente o volume Da TV Para tentar me ouvir Você nem vai Não vai me ouvir Então Tente falar comigo Pelo telefone Tá bom? Hã? Pode falar mais alto É Para falar mais alto? Isso Se eu falar mais alto Aí ele vai dizer Que eu estou gritando Não Tá bom assim? Tá bom É Não te esquece Que hoje é segunda-feira É E ninguém liga Lá do Paço Municipal Para saber Por que Que a mãe Ficou 12 horas Lá mais de 12 horas 14 horas Com um bebê Dentro da barriga A criança morreu Tiraram a criança Entregaram para o pai Para a mãe Ó Teu filho morreu Leva para enterrar Ninguém ligou Nem o diretor Do Ruto Cardoso Nem o Eroni Forrest Que é o novo Secretário de Saúde Nem o Periquito Periquito Beblou vem aqui Mostra essa cadeira aqui Levanta daí É Vamos trabalhar Mostra essa cadeira aqui Eu convidei Desde que estou aqui Na Panorama O perfeito Periquito Para vir aqui Não está proibido Por ninguém dele vir aqui Não está proibido Entrevistar ninguém Na administração Todos da administração Já foram entrevistados aqui Todos que foram convidados E aceitaram Para sentar aqui Mostra a cadeira Isso Mas o prefeito Nunca quis vir Cheguei a propor Fazer uma entrevista Gravada Que ele trouxesse Alguém da administração Para acompanhar A edição Da matéria Não fui ouvido Não gosto daqui da TV Não sei Daí não dá Aí eu fico falando Mas não tenho resposta Quem sabe O Ministério Público Faça uma denúncia Alguém procure O Ministério Público Faça uma denúncia Para ver se alguém procura Alô 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 O senhor está me ouvindo Eu estou ouvindo a senhora Quem é Oi Eu não estou conseguindo Ouvir o senhor Para conversar Pois é querida Eu estou falando Não dá Alô Oi Oi Quem está falando Agora deu É a Rosilene Oi Rosilene Pode falar Por favor É sobre o acidente Que eu estava falando Com o senhor Eu estava perguntando Para a senhora Se a senhora Procurou um advogado Já senhor Gilberto Mas ninguém Diz que tem que ter Tem que ter dinheiro A gente não tem dinheiro Senhor Gilberto Tem que ter dinheiro É Tem que ter uma entrada De 700 A gente não tem dinheiro Se ele está parado ainda Pois é A senhora Deixa o seu telefone Para mim Tá bom É 8-4 Certo 4-7 Certo 7-1 Sim 6-9 8-4 4-7 7-1-6-9 Como é o nome da senhora? Rosilene Dona Rosilene Eu vou conversar Sem compromisso Sim Com um amigo meu Que é advogado Tá Vou explicar o caso Para ele Se ele quiser pegar o caso Para tentar defender vocês Tentar depois que receber Ele ganhar Não A gente Não O medo A gente A gente vai Só ter certeza Que ele não vai ter perdido Tá Eu vou tentar Falar com essa pessoa E ver se ele tem interesse Tá bom? Tá bom Que Deus abenço Que Deus abençoa o senhor Eu agradeço muito Amém Aleluia Tudo de bom para a senhora Amém Amém Notícia aqui no programa Obrigado dona Rosilene Vamos tentar resolver Ó Tem filho para matricular Escola pública Estadual Presta atenção Nesta notícia aqui Vamos lá Notícia aqui no programa Escolas estaduais Vão reabrir prazo Para matrículas É a matéria que está No jornal página 3 Do meu amigo Marzinho As aulas da rede estadual De ensino Começam no dia 22 de fevereiro E quem ainda não participou Do processo de matrícula Terá uma segunda chance Entre os dias Tem a foto aí Da sala de aula Entre os dias Primeiro e 5 de fevereiro De 2016 Quem não matriculou Os filhos E as aulas vão começar Dia 22 de fevereiro Terá a chance Entre os dias Primeiro e 5 de fevereiro De 2016 A primeira etapa Para matrícula Se encerrou E 4 de dezembro Os alunos Que forem realizar a matrícula Devem ir até a escola Para efetuar a inscrição O responsável Tem que levar A certidão de nascimento Ou documento de identidade Histórico escolar Documentação necessária Para o processo Portanto Se você tem o filho Para matricular Na rede estadual de ensino Pode procurar A escola Munido de certidão De nascimento De seu filho Ou documento de identidade Histórico escolar Ainda dá tempo De você fazer a matrícula Principalmente Entre os dias Primeiro Até primeiro A 5 de fevereiro Sexta-feira De carnaval Porque sábado Já é carnaval Em todo o Brasil Daí todo mundo esquece Os problemas Era essa notícia Eu queria dar E a praia de Perequê Poderá ser interditada Sabia? Olha rapaz Uma mancha escura Que apareceu Por causa De um Um piloto de ultraleve Que viu isso A praia de Perequê Olha aí A praia de Perequê Em Porto Belo No litoral norte Santa Catarina Pode ser interditada Nesta segunda-feira Dia 18 Uma reunião Já estava acontecendo Entre a Fátima E pessoas da prefeitura A medida passou a ser Estudada pela prefeitura Depois que uma mancha escura Na foz do rio Perequê Que deságua no mar Foi registrada Por um piloto de ultraleve Neste domingo Dia 17 Para averiguar A origem do problema Equipes de vigilância sanitária Dos bombeiros Da Fundação do Meio Ambiente A Fátima Foram acionadas No fim da tarde De domingo A partir desta segunda-feira O grupo vai fazer Uma força-tarefa Na praia do Perequê E se necessário Poderá interditá-la Conforme nota Da prefeitura Eu tentei um contato Com a prefeitura Pela manhã E não consegui Porque o expediente É só a partir das 13 horas Então nós vamos tentar Ir no contato Com a prefeitura municipal De Porto Melo Para saber se a praia Foi interditada Ou não A praia de Perequê Daqui a pouco Vamos falar sobre a DENG O coordenador da DENG Aqui do município Baureário Camoril Vai conversar comigo ao vivo Eu quero novamente Repetir o que eu disse aqui Eu sou muito claro E objetivo Não adianta você ligar Para o pessoal Da DENG Para limpar terreno Para limpar a caixa d'água Para limpar qualquer coisa A DENG O pessoal da DENG Leva a informação Que é o melhor negócio Diz que a próxima guerra Vai ser uma guerra Pela informação E eles Que eles levam a informação Para você se prevenir Contra o mosquito da DENG O chikungunya O zika vírus E etc Notícia de ontem Na Rede Globo No Fantástico Médicos Americanos Estão alertando Suas pacientes Grávidas Para não viajar Ao Brasil Que vergonha E o filho Do presidente Lula E o dono De uma Grande empreiteira Pararam suas lanchas Depois de abastecer Na lancha O Lulinha Com dois mil litros De gasolina E pagou oito mil E poucos reais Foi almoçar Em Angra dos Reis Chegou no restaurante O bicho pegou O pau pegou As pessoas que estavam No restaurante Fizeram-no Ir embora O que gritavam Para o filho Do presidente Lula E para o empreiteiro Que estava com ele É impublicável Aqui Fizeram-no ir embora Foram embora Os dois Voltaram para O pier Onde estava A grande lancha Pegaram a lancha Daqui E o bicho pegou Você pensa que é assim Só encher a lancha De gasolina E parar em qualquer lugar E almoçar O bicho está pegando A comunidade está Porra aqui Assim como aqui Balneário A população está Porra aqui Passarela da Barra Só de balsa Foi mais de 30 milhão Teve gente presa Teve um monte de rolo Está lá parado Enferrujando E o que? Ninguém de nada Cuidado com o político Copa do Mundo Ele só aparece de quatro anos E cuidado com aquele Candidato que beija na boca De criança De bêbado Pega a criança no colo Com o rei no nariz Abraça todo mundo Adora todo mundo Ama todo mundo Toma muito cuidado Porque tu vai te arrepender Quatro anos É quatro anos Se ele ganhar a reeleição São oito Aqui ganhou a primeira Por mil e oitocentos votos A segunda Por dezessete mil votos De indiferença Agora não se acha Quem votou no periqueto Pessoas têm vergonha De dizer Que votaram no prefeito Edson Renato Dias Porque parece que ele não ganhou a eleição Todo lugar que você vai A culpa é tua Quando ele começa a reclamar pra mim Da área da saúde Da educação Do saneamento Eu digo Mas você não votou no periqueto Companheiro Não Não votei Não sei como ele ganhou a eleição Assim como Pergunta se votou na Dilma No PT Também todo mundo nega Não votou na Dilma Nem no PT Como é que ela ganhou a eleição Ninguém sabe Mas quem fala sério Tem outras coisas Mas se o prefeito quiser Vira aqui Conversar com a gente ao vivo Quiser gravar uma entrevista comigo Eu vou onde ele quiser Vou lá na prefeitura Vou na casa dele Vou em alto mar Numa lancha Vou em qualquer lugar Leva o cinegrafista Ele leva o seu pessoal Gravamos a entrevista Ele pode trazer uma pessoa aqui Pra acompanhar a edição Pra não dizer que na edição Eu vou Editar errado Eu boto no ar Não tem problema nenhum Até porque O prefeito E cada cidadão brasileiro Tem o direito do contraditório Está escrito lá na Constituição Se ele é criticado aqui Ele tem o direito de vir aqui Responder Ao mesmo tempo que eu o critiquei Está escrito lá na Constituição E na lei de imprensa É só ficar à vontade de vir aqui Tu está doido Por uma notícia de polícia Estás agoniado Entendi que é só Olha a gente Tem as notícias de polícia E eu desmerto Não vai votar notícias de polícia Eu quero ir embora Eu quero ir trabalhar Tu faz louco Por uma notícia de polícia Tem um amigo do Hildo Que confessou pro Hildo Que não sai de casa E você vê um dia de notícia É o Ademar Ele fica agoniado O Ademar Senta aí de sofá Calma Tenha calma Essa tua ansiedade Toma o remédio pra ansiedade O Rivotril Aliás Se aproximando da eleição Vai ter muita gente Tomando o Rivotril Pra dormir Essa eleição Não vai ser mole não Aí se faz três candidatos Nem vou dizer O que vai acontecer E bota o giro de notícia no ar Aí ô esse menino No sábado de madrugada Os bombeiros foram chamados Para apagar um incêndio Em uma casa de madeira Localizada na rua José Geraldo Soares Próximo a rua Centenário Em Camboriú Após conseguirem controlar As chamas Eles encontraram O corpo de um morador Ele estava sem documentos Mas o primeiro nome dele Seria Vanderlei Vizinhos contaram Que ouviram disparos De arma de fogo E depois o incêndio iniciou A suspeita é que os bandidos Seriam atirados contra a vítima Antes de colocarem fogo no local O homem morava sozinho E de aluguel na casa O corpo foi entregue ao IML Esta é Bruna Stein De 21 anos Ela morreu afogada Na tarde de ontem No Parque Linear Localizado no bairro Santa Regina Em Camboriú A jovem moradora De navegantes Estava a passeio Com a família Quando entrou na água Para tirar uma sobrinha Menor de idade Que estava se afogando A moça tirou a criança Mas não conseguiu sair da água O corpo de bombeiros Foi chamado Mas já encontrou A vítima sem vida Já o Alan Guilherme da Rosa De 15 anos Desapareceu no mar de bombinhas Ontem logo cedo Segundo informações O jovem estava na praia Com amigos e familiares Quando se afogou O corpo de o Alan Continua desaparecido Buscas continuam sendo feitas O Alan era morador Da cidade de Porto Belo Ontem à noite Uma viatura da Guarda Municipal Em patrulhamento Na Avenida Atlântica Próximo ao Calçadão Foi avisada Que um turista argentino Aparentemente embriagado Teria puxado os cabelos E tentado agarrar Uma menina De apenas 9 anos O homem estaria Inclusive Somente de cueca Em via pública E mexendo com as mulheres Na rua O pai da menina Chegou a acertar Um soco no turista O argentino De 25 anos Que não teve o nome divulgado Foi preso e encaminhado A delegacia especializada Já nesta manhã Próximo à rua 1301 A Guarda Municipal Foi acionada Por uma vítima De violência doméstica A moça relatou Que foi agredida Pelo companheiro Com uma chinelada No rosto Acertando o nariz dela Segundo a vítima Ela já teria sido Agredida outras vezes O homem de 28 anos Recebeu voz de prisão Ele já possui Oito passagens policiais Já a mulher Foi encaminhada Para o hospital Ruti Cardoso No sábado Uma guarnição Da PM em Rondas Abordou um homem Na rua Viena Em Camboriú Em revista pessoal Foi encontrado Com ele 300 reais Composto por notas falsas Indagado Sobre a procedência Do dinheiro Ele confessou Que pagou 50 reais Por cada nota falsa Mas não soube Informar o paradeiro Do vendedor O homem Que não teve O nome divulgado Foi encaminhado Para a delegacia Da Polícia Federal De Itajaí Deixa eu falar Com meus amigos Comecentos Põe essa nota Na tela Ali pra mim O camarão Macarrão Como é o nome dele? Como é o nome dele lá? Camarão Macarrão Marcelo O Leão É o Leão Que está lá? Não Ô Marcelo Obrigado Olha só Se tu não cai No conto Dessa nota falsa Estopou Tinha 3 Notas falsas Atenção Senhores comerciantes Se esse vagabundo Que foi preso Tinha 300 reais De nota falsa Vai ter mais nota falsa Por aí Então pessoal Atenção Logistas Muita atenção Cuidado Com as notas falsas Aí no comércio Mauliano Já está ruim De vender Uma crise desgraçada Ainda pegar nota falsa É pra acabar Mostra aquele Tarada ali Mostra aquele gringo Estopou Vem lá na Argentina Pra porriar Pra encher o saco Aqui Mostra a cara Desse gringo ali Não é esse aí não O outro Esse Esse gringo Estava ali Na Avenida Atlântica De cueca É pra acabar De cueca Só de cueca Imagina o ferro Que não estava Estopou De cueca Passou a mão No cabelo De uma menina De 9 anos Mexeu com a menina O pai Deu-lhe um burro Na cara Pra ele aprender Ter respeito A filha dos outros Meu pai Que dizia O homem que não respeita A filha dos outros Não merece Que os outros Respeitem a filha dele Então esse vagabundo Estava ali Na Avenida Atlântica Ferrado De cueca E passou a mão Da menina E fez gesto E coisa E pras mulheres Passava O que aconteceu A guarda municipal Levou ele pra cadeia E ainda tomou Uma porrada Do pai da menina Bem que fez Não gosta De negócio De briga Nem de fazer justiça Com as próprias mãos Aliás Na minha página Eu compartilhei O texto Da jornalista Viviane Bevilacqua De Florianópolis De um mendigo Que foi encontrado Por um guarda Um vigia De uma empresa Que foi espancado Violentamente Um mendigo Esse vídeo A RBS Mostrou no jornal Do almoço Lá em Florianópolis E revoltou Muita gente Porque o cara Estava fazendo justiça Com as próprias mãos E foram descobrir Depois Era um trabalhador Essa pessoa Apesar de ser Medigo Trabalhava Era um andarilho Mas trabalhava Não tinha passagem Pela polícia E apanhou Feito boi ladrão Chute Pontapé Soco Lá em Florianópolis E eu coloquei Na minha página E perguntei Se quem Queria falar sobre isso Muita gente contra Evidentemente E uma pessoa Fátima Dacal Que é moradora De Balneário Camboriú Me questionou o seguinte E sobre a violência Dos policiais Que ela teria visto Policiais Violentos Contra uma pessoa E abuso de poder Sou contra Fátima Sou contra A violência De policiais E abuso de poder Evidentemente Evidentemente Que não concordam E se a gente sabe E puder denunciar Tem que denunciar Tem que provar Porque a polícia Não manda Polícia nenhum Sair daí E dar porrada Dos outros Isso não é a orientação Da polícia A orientação da polícia É prender o cidadão Levá-lo A uma delegacia De polícia É isso que tem que fazer Por parte da pessoa Que vai ser presa A polícia tem que reagir Óbvio Mas se não houver Leve o cidadão Até a delegacia Ó Prendemos esse cara Por esse motivo Por esse motivo E entrega pro delegado O delegado faz o inquérito Vou te falar uma coisa Pra quem tu nunca deve brigar Tem um amigo Que me fala Que não deve brigar Com cinco pessoas E eu vou te falar Quem são Padre Pastor Imprensa Vizinho E sogra E é complicado Os cinco É complicado Mas eu vou botar um sexto Que eu acho o mais importante Nunca briga com polícia Nunca Principalmente se for um delegado O delegado é o cara Que através de um inquérito policial Pode acabar com a tua vida O cara faz um inquérito policial ali Prova coisa contra você Que leva as barras da justiça Até tu provar Que o focinho de porco não é tomada Te arrombasse tudo Vamos cuidar Tem gente que já sai discutindo Com polícia aí na rua Com um delegado Com um guarda municipal Com um soldado Não faz isso Não faz isso Que é incomodação Pro resto da vida Gilberto Luz Eu estou indignada Por isso estou escrevendo pra você Eu pego a linha de ônibus Da Expressu Todos os dias Tem um motorista David Que nesta manhã Passou do ponto do ônibus Deixando pessoas no ponto Ele me mandou sexta-feira Falei que tinham pessoas ali Ele simplesmente ignorou Perguntei qual era o nome Ele perguntou se eu queria Que ele traduzisse De jeito educado Esse motorista Pessoas assim Não deveriam trabalhar Com o público Gilberto Luz Você não acha? Eu acho também Esse mesmo motorista Não segue o itinerário do ônibus Virando na rua Do Barateiro Quatro ruas antes Do que ele tem que passar Espero providências Da linha Expressu Obrigada Daiane Ô Daiane Você Saúde Deus te crie Entender juízo O dinheirinho do banco Que também faz Ô Daiane Eu concordo com você Motorista mal educado Irresponsável Não ocupa o seu itinerário Que a Expressu Possa verificar Que era o motorista Do ônibus do itinerário Lá do Do Barateiro Que na sexta-feira de manhã Ignorou as perguntas Da passageira Foi grosso Com a passageira E não fez o itinerário Que o ônibus Devia fazer Com a palavra O gerente da Expressu O diretor Ou a direção Da Expressu Aqui no Panorama Geral Calma Vamos lá Tá calmo Cadê aquele tênis vermelho Aquele tênis Que tu tem Bem discreto Vermelho É Ele tem um tênis Cala a boca Vamos lá Você tem uma empresa Uma empresa pequena Média ou grande Quero anunciar Aqui no Panorama Geral Eu tive três pedidos De orçamentos Na sexta-feira Uma marmoraria Uma moça Que faz Caminhas Para animais Estimação E uma outra empresa Também Eu não lembro De que era Se você quer Anunciar no Panorama Geral Coloca o telefone Do celular Do apresentador O apresentador Tem muita conta Para pagar E precisamos Vender publicidade Tuma do periquito Não gosta de mim Periquito é aquela tuma E eu preciso ganhar O meu dinheirinho Senão eu estou ferrado Então você Liga Manda uma mensagem Para mim Ou me liga 84863982 Quer anunciar aqui Seu produto A sua empresa Nós conversamos com você Eu vou até a sua empresa Faço a reunião com você E você vai virar Anunciante aqui no programa Não pense que é uma fortuna Que você tem que Investir aqui não Está dentro do orçamento Da sua empresa Só você me ligar Me mandar um WhatsApp Que a gente faz contato com você Mandar um abraço Para o Alexandre Lá do Xande Supermercados Com quem vou ter uma reunião Com ele e com o Fabiano Amanhã À tarde O Xande Supermercados Vai investir aqui No panorama geral Aqui de Balneário Cuidado com a Dengue Para de encher o saco Botando água parada Na tua casa Essa piscina Está com água suja Faz favor de limpar Se tem piscina Tem que limpar E não é o pessoal da Dengue Que tem que limpar Coisa nenhuma Ah legal Para os caras da Dengue Para ele vir limpar Dengue não foi limpeza Leve informação Já volto Vocês aí em cima Decidam É para falar mais alto Ou para falar mais baixo E quando eu estava falando baixo Estava pedindo para me falar alto Vocês decidam aí Sandro Voltolini Chegando aqui aos estúdios Da TV Panorama Depois de almoçar A marmitinha da Panorama E agora ele veio trabalhar Dengue mata Preveniram a responsabilidade De todos Muito bom isso aqui É outra parte da administração Do Edson Heratilismo Periquito Que funciona Meio ambiente com a Nena O Procon E aqui o setor da Dengue Além da Dengue O Aedes aegypti Transmite as doenças Zika Virgem de chikungunya Então é bom você estar ligado Estou recebendo aqui O Márcio Da Dengue E o Rafael Que é o Supervisor de campo Supervisor de campo Bom, eu O Márcio Fiquei indignado ao saber Que algumas pessoas ainda Não recebem bem O pessoal da Dengue Não deixam entrar É verdade isso? Isso Gilberto A gente está com Uma intensificação Agora no verão E foi criada A sala de situação No município Então foi juntado Forças com outras Secretarias Com outras entidades Para nós termos Mais força Nesse trabalho A gente sabe Que o Brasil Está sofrendo hoje Principalmente o norte Com a Zika vírus Com a chikungunya E Santa Catarina Não é diferente também Então estamos trabalhando Na prevenção Para não chegar Na situação Que está o resto do Brasil E realmente acontece Essas situações Então essa última semana De trabalho Foram feitos Quase 11 mil visitas Dessas 3 mil imóveis Estavam fechados É natural Muitas pessoas trabalham No verão E a gente vai tentar Fazer essa recuperação Desses imóveis Em outros horários alternativos Sábado Mas nós temos 70 visitas Que foram obstruídas Negadas pelas pessoas Para você entender O que é obstruída A pessoa negou Não deixou A pessoa da Dengue Entrar na casa dela Tomara que não tenha lá O mosquito da Dengue Na casa dele Tomara Porque Pelo amor de Deus Eles vão uniformizar Ou não vão Vão uniformizado Vão identificado Com o crachá Com o colete Com o carro da secretaria Assim às vezes Com o carro da secretaria Motos Você que é supervisor de campo Você está lá no dia a dia Me diga uma coisa Qual a principal alegação Para o cara não receber as pessoas É normalmente Eles dizem que não tem nada Que na casa dele não tem nada E o que a gente repara Gilberto É assim Muitas situações Tu chega na casa da pessoa A pessoa tem a informação Vê a televisão Vê que o negócio está feio Está feio O Brasil está feio Só que tu chega Posso fazer a visita Mas aqui em casa não tem nada Podemos fazer Quando a gente consegue Entrar no imóvel Encontra 5, 6, 10 Focos dentro da casa da pessoa Então quer dizer Tem a informação Mas não aplica Essa história De que não tem nada Na tua casa Dá licença Sabe o que chama isso? Ignorância Ignorar os fatos Vaso de flor Tem problema Piscina na tua casa O banheiro lá Da área de serviço Do quarto da empregada Que tu não usa Tem problema A caixa d'água Da tua casa Então tem sim Todas as casas Têm que ser visitadas Isso é um decreto ministerial Foi feito lá A presidência da república Decidiu fazer E decidiu passar Para o país inteiro Então todo mundo Tem que se unir nessa Porque se você não se unir Você poderá ser prejudicado Pode você ser picado O filho seu O neto seu Sua esposa Sua mãe Seu pai Seus avós Então todo mundo Tem que abrir a porta da casa Para com esse negócio Que em casa não tem nada Que não tem nada Tem sim Porque são vários pontos Gostaria que vocês Ou um de vocês dois Pudesse dizer Quais os principais pontos Que são investigados Quando você entra Na casa de uma pessoa Diz aí Quando a gente entra A gente já procura Os imóveis Os depósitos básicos Que a gente sabe Que é pra tinha de planta É lona Ralo Calha Caixa d'água Bromela Então tem uma variedade De depósitos Dentro de uma cama Então tudo isso Tem na tua casa Meu amigo Tem calha Tem flor Tem ralo no banheiro A maioria aqui tem piscina Os prédios de luxo Aqui que tem piscina Tem que ver Se está bem cuidado Eles precisam fazer isso Para prevenir Porque o pessoal da DENG Vou te explicar de novo Eles não tem que limpar Terreno nenhum Piscina nenhuma O que eles tem que levar É informação Entrar na tua casa E fazer que você entenda Que o mosquito Aedes aegypti É transmissor Do vírus Que provoca Três importantes doenças A mais conhecida É a DENG Que atinge milhares de pessoas No país Todos os anos Além da DENG O mesmo mosquito Pode transmitir a febre De chikungunya E a zika Essas doenças Foram introduzidas Recentemente no Brasil E já apresentam Transmissão em diversos estados Santa Catarina Registrou a primeira epidemia De DENG Em 2015 Com mais de Três mil casos Da doença Sabe quais são os sintomas? Vou falar para você Sinais de sintomas Febre alta Dor atrás dos olhos Dor muscular intensa O chikungunya Febre alta Dor intensa Nas articulações Que pode causar Limitação de movimentos O zika vírus Febre baixa Manchas avermelhadas Pelo corpo Com coceira Exantema Inchaço Nas articulações Quem apresentar Esses sinais De sintomas Deve tomar muita água Não se automedicar E procurar Uma unidade de saúde Como eliminar Os criadores Do mosquito É fácil Não é difícil não Olha aqui Mantenha a caixa D'água Com a tampa Completamente vedada Retire a água Acumulada Na laje 1 Elimine qualquer objeto Que possa acumular água Como as partes De garrafas De vidro Utilizadas Em cima dos muros A gente já falou aqui Tem gente que põe Contra a causa da violência Põe caco de vidro No muro Para se prevenir Que o cara pule O muro Mas lá também Pode ter Água Faz acúmulo de água Pode Pode ficar naqueles Reservatórios Que ela se forma Do gargalo Da garrafa Do casco da garrafa Pode formar pequenos depósitos Que podem ser No local Por isso que tem que olhar Deixa eu explicar tudo aqui Lave com escova Os potes de comida E de água Dos animais Uma vez por semana No mínimo Como tu lava os copos Que tu bebe água Lave também O pote que você põe água Para o teu cachorro Para o teu gato É Eu tenho uma pessoa Amiga Muito especial Que coloca até gelo Na água do gatinho Dos gatinhos que ela tem E troca É A cada duas horas Viu Bota gelo O gatinho adora gelo Água gelada E gato Não é como o cachorro Você pode deixar água lá Três, quatro horas Cinco horas Que o cachorro toma O gato não O gato gosta de água nova Viu Sabe por que o gato Põe a pata Dentro do pote de água E derrama a água Para ver A profundidade Do pote Para ver se tem bastante água Ou se não tem água O gato é um animal Muito inteligente Temos três Maravilhosos Lidos Plantas com bromélias Devem ser evitadas Porque acumulam água Sabia disso? Sabia? Se não sabia Fica sabendo Trate a água das piscinas Com cloro Lipe-as uma vez por semana Utilizar uma capa Como cobertura Não impede os fogos Tem gente que faz Uma piscina linda Maravilhosa É como nem aquele cara Que tem um carrão Mas não lava o carro Aí tem gente Que compra uma piscina Maravilhosa Manda fazer Mas não se lembra Que tem que tapar a piscina É? Tem que fazer isso também Aprendeu? Coloque latas Tampas e garrafas Casca de ovos Entre outras embalagens Vazias E saco de plástico Bem fechados Antes de descartá-los Mantenha-se fora Do alcance dos animais Até o recolhimento Mantenha os ralos Verdade Tem gente que não prensa nisso Eu tinha minha casa Lá em Palhoça Na Grande Plano A primeira coisa Que eu fiz Quando comprei a casa Foi fazer Uma lixeira Para o lixo da casa Fora da casa E alto É? Quase em cima Do muro Para que os cachorros Não abrissem Os sacos de lixo É? Evite usar prato Nos vasos de planta Puxa Nós estamos falando Faz 50 anos Se usar Prato nas plantas A areia tem a morda Lave semanalmente Com escova A parte interna Dos tanques Utilizados Para armazenar água Guarde pneus velhos E outros objetos Que possam acumular água Em locais secos E abrigados Na chuva Entendeu tudo? Calha das pra casa Mantenha as calhas Para a água De chuva desentupida E atende o pessoal Da DENG Não É Marcio? Esses casos Em especial Que recusaram a visitas Vão ser encaminhados Via vigilância sanitária Um auto de intimação Solicitando que ele permita O acesso Que ele ligue Agendando a visita E caso isso não aconteça Vai ser encaminhado Um auto de infração E aí todos os processos Administrativos Como até a penalização De multa Onde é a sala de... A sala de instituição Ela está situada Na Secretaria da Saúde Dentro da Vigilância Epidemiológica Então ela é composta Por... A Lina 1500? Isso A Lina 1500 E semanalmente Ela faz reuniões Inclusive para debater Essas situações Quais os caminhos A ser tomados Então quer dizer Isso aí nos vem a ajudar Porque mais pessoas Estão participando E o objetivo principal É esse É evitar criadores Eliminar o máximo De criadores Para que nós não Diminuir o máximo De mosquito Para evitar Um possível surto Ou até uma epidemia De dengue E outras... Ou chikungunha É... Aqui a dona... A dona Rose Está dizendo Que também é bom Que nós possamos também Chamar a atenção Dos nossos vizinhos Que às vezes O vizinho não está sabendo Que tem lá um local Que pode ser um criador E a gente deveria Atuar também nessa área Isso, Eduardo É muito importante As pessoas Elas acabam muitas vezes Fazendo a denúncia Para o setor da dengue E acabam repassando o problema Agora não é mais problema nosso A dengue que resolva E isso existe uma demanda Só para você ter uma ideia No ano passado Foram mais de 1.600 Denúncias abertas Dentro do nosso setor Mais de 5 mil visitas Foram feitas especificamente Para atender reclamações E denúncias Mas as pessoas Acho que tem que ir além Eu acho que elas tem que Conversar com os vizinhos Se o vizinho Viu uma caixa d'água aberta Ir lá conversar com ele Ó A tua caixa d'água está aberta Eu vi da minha sacada Vamos lá fechar Eu tenho uma escada Eu posso ajudar Então assim Eu acho que essa proatividade Tem que partir da comunidade De muitas vezes Não esperar o poder público Claro que o poder público Fazer como fez uma vizinha Lá na rua 1950 Vizinha ao prédio abandonado Que mandou a foto aqui para a gente Que eu indiquei lá Para o pessoal da prefeitura Eles devem passar para você Mandei lá para o setor de imprensa Um prédio abandonado Que está cheio de limbo E água parada no segundo andar Porque o prédio está todo aberto Fazer como fez o cidadão Aqui agora Pelo WhatsApp da TV Olha aqui O WhatsApp aqui do apresentador Me mandou uma foto Dessa caixa d'água Está desativada Está desativada Está com a tampa quebrada Fica na sexta avenida Com a quinta avenida Mandou até a foto Da caixa d'água Isso As reclamações Gilberto A gente está atendendo tudo Pelo 0800 Se esse cidadão puder fazer Essa ligação Para o 0800 644-3388 Passa essa reclamação Para nós Que nós vamos atender Está fazendo todos os atendimentos Via a ouvidoria Ok Vamos ver se tem mais alguém aqui Falando sobre a Sobre essa questão Das casas E alertar as pessoas Deixa eu ver aqui Não Aqui é mais é pedido Gilberto Pode falar Posso falar uma coisinha Eu acho que a população Tem que se atentar Que assim Quem determina Se o município Vai ter uma epidemia Ou não É o próprio município Ele tem que fazer Tem que ter a própria atividade Porque quem determina Que tem epidemia ou não É as pessoas Serem ativas Não deixar água parada Assim como o Gilberto falou Se deixou Vai acontecer Tem dois Três Dez Que é dor dentro da casa Depois vai pegar a Dengue Depois vai reclamar Que a prefeitura não faz nada Mas cada um tem que fazer a sua parte Se cada um fazer a sua parte Não tem foco Não tem mosquito É o único jeito de combater um mosquito Não E essas questões Essas doenças Essas epidemias É a informação Quanto mais informação eu tiver Eu tenho que passar para os órgãos competentes Eu tenho que chamar o pessoal da Dengue Eu tenho que entrar em contato com a prefeitura Porque gente A Dengue mata Mata Os médicos americanos estão pedindo As suas pacientes Gestantes que não venham ao Brasil Por causa do Zika vírus É uma vergonha para nós Mas nós temos um problema aqui E temos que evitá-lo E para evitar tem que ter informação Foi criada a sala da situação É um decreto ministerial Governo federal E a gente tem que ajudar Porque o Márcio sozinho O outro menino sozinho Mas a equipe não pode fazer tudo Nós temos que denunciar Temos que avisar o nosso vizinho Olha o vizinho Eu vi aqui na minha casa Que a sua caixa d'água está aberta Olha eu vi aí Que aquela sua calha Está entupida A água está parada Isso pode ser um criador Do mosquito da Dengue É só fazer isso Qual é o telefone Que o pessoal pode entrar em contato? Para a orientação Alguma informação É o 3261-6264 Esse telefone não é para eles Fazer limpeza da caixa d'água Nem limpeza da calha da tua casa Ele tem que fazer isso É você Eles querem É informação 3261-6264 Vou anotar esse telefone Margarine você tem esse telefone? Você tem? O nosso produtor e diretor Isso E para denúncia Gilberto Aí a pessoa deve ligar Para o 0800-644-3388 Aí pode fazer essa reclamação Via 0800 Já vai girando um protocolo Certo Toda a movimentação Da ocorrência Ela pode ir acompanhando Ouvidoria Ok Certo Obrigado Márcio E pelo amor de Deus Quando eles for batendo A tua porta Tu pelo amor de Deus Deixa o pessoal da Dengue entrar Eles estão uniformizados Usam crachá Vou fazer aquele da Globo Cara, cara, cara Cara, cara Peça a documentação Peça para eles Se ele realmente é da É da área da saúde Da Dengue Da Secretaria de Saúde Até Gilberto Se houver alguma dúvida A pessoa pode ligar para esse telefone O 3261-6264 Perguntar Ó, tem o seu João Que está aqui na minha porta Batendo Ele é do setor da Dengue Ele trabalha no setor A gente vai confirmar ou não Então se houver alguma insegurança Esse boné sim Que está o nosso amigo Comenteu Aqui Ó, o Santos Voltou ali Vou me levantar Vamos trabalhar Que acabasse de comer Fica aí com o sono Mostra aqui o boné Ele pessoal vai com o boné Mostra aqui Fecha aquele boné Fecha por favor Fecha no boné Não é para fazer O rapaz não é modelo É para mostrar o boné O crachá Por favor, Santos Dito pelo mosquito da Dengue Você é picado pelo mosquito da Dengue Tá? Cala a boca Faz aí com a cara Parece um camarão Não passa nem um protetor solar Vai para a praia Fica assim Que nem um camarão É É Vou falar isso Vou sair daqui Vocês que se virem aí com a imagem Viu? É O negócio é o seguinte Vamos falar aqui da Obrigado, Márcio Tá? A gente agradece a oportunidade aí, Gilberto Ah, o programa está sempre aberto Viu? Convidado A gente vem conversar Sem problema Liga para o Magali E manda uma mensagem para a gente No WhatsApp Que a gente está aqui para ajudar É TBO Pega o microfone Vem aqui Ao vivo Não tem? Vem aqui no livro Vem aqui Tem que ouvir Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Tudo bem? Tá no WhatsApp Tu foi na praia Ficou semana? Não Não foi? Não, isso aqui é trabalhar no sol, né? Trabalhar no sol Alguém tem que trabalhar desde cedo Fazer matéria Essas matérias estão aí Que não olham no WhatsApp Não olham o roteiro, né? O senhor do Montalino Diz que foi Curtindo a praia Isso, né? Nem pisei na areia Eu fora Não quero pegar Tá, e o B.O. é de quem Que eu não li no WhatsApp? Ele fala aí para nós É a fiscalização da vigilância sanitária Com os ônibus de turismo Que chegam a Balneário Camburu Ah, foi mesmo? Que legal isso Porque tem muitos casos de virose E um deles é por contaminação Pela alimentação E aí o Sando Valtolini Diz que alguns anos atrás Todos os ônibus eram parados Nós fomos lá conferidos Ah, é? Então vamos ver Põe na tela aí, ôstupo Temos do grande número De casos de virose Aqui no município De Balneário Camburu E entre um dos casos Que ocorrem Fatores que contribuem com isso É a alimentação A falta de higiene E também com a questão De alimentos contaminados E como funciona a fiscalização Dos ônibus de excursão Que por vezes Trazem os alimentos De sua cidade de origem Para Balneário Camburu Para isso Eu converso com o Luiz Eduardo Ele que é fiscal Da vigilância sanitária Aqui de Balneário Camburu Luiz, como é que funciona Essa fiscalização Para impedir também Que esses alimentos perecíveis Entre a cidade Existe isso? Bem, a vigilância sanitária Com a sua competência Que tem Realiza Periodicamente Expeções Nos ônibus de turismo Que vem de cidades De vizinhas Desde 2011 Carlos Que a vigilância sanitária Deixou de ter Um ponto fixo Aqui no PIT Pelo fato de que As empresas De turismo Estão bem informadas E orientadas A não deixarem mais Que os visitantes Tragam alimento Perecível para o município É uma forma de impedir Também essa proliferação Dessas doenças? Sim Antes desse período Existia mais Intoxicação por alimento Mal acondicionado E mal transportado Então nós estivemos aqui Nesse período de 2011 A 2015 Final de 2015 Em algumas situações Mas nada foi encontrado De alimento perecível E sim apenas Bebidas em geral Como é que acontece A fiscalização Quando o ônibus Para aqui no PIT Porque todos são Obrigados a parar Sim Para colocar o selo De visita no município Que é da Secretaria de Turismo Nós aproveitamos E fizemos uma inspeção Rápida Dentro dos compartimentos De bagagem E ali apenas São detectados Saneantes Que é material de limpeza E também água Cerveja Cóca Para refrigerantes em geral Mas alimento perecível Como vinha em freezer Em caixas de isopor Lacrado Essas coisas não vem mais E o ônibus A partir da parada Aqui no PIT Qual é a orientação dele também Porque eles vêm de outra cidade A gente sabe De problemas com dengue Zika Chikungunya Essas doenças Que podem vir Dentro desses ônibus Bom Existe também uma equipe Da vigilância sanitária Que são os agentes de edemias Que vão visitar As pessoas e os ônibus Também Nas posadas Onde eles ficam Que a maioria dos ônibus De excursão Param E lá já existe Uma fiscalização sanitária E uma orientação Durante o ano todo Uma preparação Dessas casas De excursão Para receber os seus turistas E a orientação Da vigilância sanitária É que assim que eles Deixem os seus turistas Nas pousadas Façam a higienização Completa do ônibus Nos locais apropriados E também Lacre o banheiro Para não ser usado Durante o período aqui Tudo isso é prevenção Tudo isso é prevenção E é válido E a vigilância sanitária Também tem a fiscalização 24 horas por dia É, não existe O nosso setor de plantão Através do nosso diretor O Sandro Franco Que orienta E também solicita Os fiscais Quando houver necessidade Então Gilberto Luz A vigilância sanitária Fazendo sua parte Aqui junto ao PIT Já na chegada Do turista A cidade de Balneário Camburu Fazendo essa fiscalização Nos ônibus Para que impeça A entrada De alimentos Perecíveis Aqui na cidade Por essa questão Acondicionamento Muito tempo de viagem Muito mal acondicionados E acabando De repente Causando uma intoxicação Alimentar Desses turistas Que circulam aqui Por Balneário Camburu Carlos Maganin Para o jornalismo Da TV Litoral Panorama Parabéns pela Prefeitura Na questão Desta iniciativa Bom Gilberto Luz Hoje é um dia Muito importante Para mim Eu gostaria de contar Com a presença dos amigos Às 18 horas Da Prefeitura Estarei assumindo Como prefeito Interinamente Assina E manda um abraço O Piteco Presidente da Câmara Municipal De Camburu Que assume hoje Como prefeito Interino De Camburu Gilberto Estou precisando De um carrinho de bebê Se tiver alguém Para me doar Eu agradeço Telefone 8484-448-1793 848-1793 Precisa De um carrinho De bebê Ô Gilberto Luz Estou precisando De ajuda Eu tenho dois filhos Não temos onde morar Estamos parando Na casa de uma cunhada Preciso de ajuda Com fraldas Leite e alimentos Meu nome é Bibiane Moro no Conde Vila Verde Tenho uma filha Que tem hidrocefalia Vou tentar arrumar Alguma coisa Para a senhora A pessoa que denunciou Essa caixa d'água Deixa eu ver aqui O pessoal está mandando Aqui umas brincadeiras Bem na hora do programa Mas não dá para brincar agora Gilberto Aqui em Camburu As motos também Dão respeito Estacionam no lugar De automóveis Pois existem estacionamentos Para elas Então vamos Se respeitar Com certeza A Marli Quer trabalhar Ela tem mais Quatro dias Na semana E quer trabalhar Como diarista A Marli Quer trabalhar De diarista 9227 4509 9227 4509 A Jussara Dizendo que assiste O nosso programa E adoro o giro De notícias Obrigado minha amiga Jussara Tudo de bom para você Tem denúncia Aqui ainda Sobre o hospital Gilberto Onde vamos parar Com esses roubos de moto Cadê as autoridades Um dia na rua Sassafras Outro na Pidaíba Sábado foi na rua Pio Graças a Deus Não conseguiram Por pouco Duas vezes Que eles tentaram Essa semana Quero saber a minha opinião A polícia está envolvida Porque já foram Mais de 20 motos roubadas Nenhuma achada Até o momento Eu não acho Que a polícia Esteja envolvida Mas o roubo de moto Aumentou muito Aumentou sim Com certeza Ok O O Deixa eu ver aqui Mais Ô Gilberto Minha tia perdeu Sua identidade Se você pudesse Falar aí Do seu programa Já agradeço O nome dela É Sirlei de Fátima Brando Se alguém achar Pode entrar em contato Com esse número 9629 4663 9629 4663 Ela perdeu Entre a Avenida do Estado E a 1001 Ok Tem uma pessoa Que disse que está Um problema sério Com o filho E eu posso falar Com a senhora Depois do programa Vou ver o que eu posso Ajudar a senhora Nessa questão aí Do que a senhora precisa Gilberto Sobre a Degra Existem vários terrenos Do centro Sem construções Fechados Com o tapu Minha vigilância Faz a vistoria neles Pergunta o cidadão Ô Gilberto Meu nome é Jaqueline Tenho 15 anos Queria ver se o senhor Não tinha como Arrumar um serviço Se lavação Já tem experiência Ou outro serviço Sou filha da Marli 9708 1850 Alô Boa tarde Boa tarde Quem fala É a Benícia Pois não Tudo bem com você Tudo bem Feliz ano novo Tá Obrigado Estou atrasado Mas com bastante saúde Felizidade Obrigado Deu bastante força Para trocar esse programa Para nós E que a gente Necessita disso aí Tá Escuta Eu queria que O meu contato com você E como a gente Sempre gosta de ver o seu programa De ouvir o seu programa Eu queria que você Enunciasse para mim Alguém que está precisando De uma empregada doméstica Para trabalhar Tanto faz o diarista Como por mês Meio período Ou cuidar Uma pessoa em dobro Estou anotando aqui Empregada doméstica Ou diarista Isso Ou meio período Também Qual é o telefone da senhora? É 3365 49 70 3365 Tenho referência Tá 3365 49 60 70 70 É Como é o nome? Venícia Venícia É Dona Venícia Tomara que dê certo Tá No nome do senhor Jesus Obrigado Tchau Tchau Fica com Deus A senhora também A dona Denícia Que é trabalhada De empregada doméstica Com o diarista 3365 49 70 3365 49 70 Falta em 2 minutos Nós vamos agora ver como vai ficar a previsão do tempo Roda Em Balneário Camboriú a semana começa com o tempo firme Com o sol aparecendo entre poucas nuvens As temperaturas variam entre 19 e 31 graus No vale sol e nuvens A mínima é de 17 No sul do estado céu claro Com o predomínio de sol durante o dia As temperaturas variam entre 22 e 30 graus E no oeste também há predomínio de sol A máxima é de 30 Amanhã terça-feira em Camboriú o tempo não muda E as temperaturas continuam elevadas Os termômetros marcam entre 20 e 31 graus Na capital Florianópolis sol e nuvens A máxima é de 32 No norte sol entre nuvens A mínima é de 17 graus E na serra predomínio de sol Apenas com pouca variação de nuvens Na madrugada a temperatura mínima chega a 9 graus Mas durante o dia a máxima é de 26 Amanhã temos mais informação aqui no Panorama Geral Ó, beijo Muita luz pra você Fique agora com o programa Muito Mais Com a Ju Pavan Até amanhã, boa segunda-feira e boa semana Tchau Música 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 Tchau.